Meia Hora 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 O som da maré O vento, a rede, o luar O cheiro de mato O papo bom A sinfonia dos pássaros O doce tom O namoradores O barco a ver lá O lá, lá, lá O namoradores O barco a ver lá O lá, lá, lá O calafio me toma Mas o amor é forte demais Deu febre de desejo No vai-vim da rede Eu adormeço No vai-vim da rede O namoradores O barco a ver lá O namorador O lá, 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 Não vai vir da rede Eu adormeço Eu adormeço Eu adormeço